E agora, abriu, 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 foi data partida, é o primeiro bairro do programa pela América Frutude, lá por dentro preferida, Guedes HWS, Força Fast, Lili JM, número 5, Catarina Vista, mais aberto, My Jazz For Me, My Jazz For Me, parece tomar a ponta, uma disputa maravilhosa com Catarina Vista, aqui por fora, My Jazz, My Jazz, My Jazz For Me, cruz em primeiro lugar, JC Teobaldo, Aras Fazenda São José, podem comemorar. Boa noite. A sua premiação 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 A sua premiação